Salve rapaziada, começando mais um vídeo do canal Toca Vida e rapaziada Vocês tem me cobrado, a Amanda tem me cobrado E desde o ano passado, retrasado Ano passado foi quando você ligou a última vez o golcinho Quando você... Não, não foi quando ligou Foi lá por janeiro Que eu fiz não sei o que lá Foi em janeiro do ano passado, mano Alguma coisa assim que eu tinha feito num vídeo agora Não lembro não, cara Porque eu falei, ó, vocês querem um burnout aí pela Amanda, não sei o que Daí vocês comentaram tudo lá e eu me fudi Mano, vocês estão me cobrando faz tempo já com os comentários Cadê o burnout da Amanda, burnout da Amanda, burnout da Amanda Vai acontecer Tô esperando Vai acontecer e vai ser agora Tá? Só que assim Só que assim O carro tá na frente de casa Você vai ter que tirar ele dali E vai colocar ele na rua Pra poder fazer o burnout Tô esperando, é pra ele dar um pouco Eu vou te ensinar a fazer o burnout Porque você não sabe Foi o que você me falou Nunca vi Nem vi Um dia tipo que eu não quero É... Cuspir! Não, cuspir? Cuspiu Não É... Você vai fazer o burnout na frente de casa O vizinho... Não sei Mas só um burnoutzinho Só um burnoutzinho A gente não pode fazer a rua só aqui em casa Até quando mexe na oficina Mexe num horário que não vai incomodar Sim Então a gente tem consciência e respeito Ou se a gente mexe fora do horário Não faz barulho Não faz barulho Você vai querer ir no banheiro primeiro Eu vou fazer xixi Eu vou fazer xixi Tá, então vai lá fazer xixi Mano, eu vou ensinar ela E já vou mostrar pra vocês também Se... Vai que vocês não sabem, né? Porque... É no canal que tem desde... Gente mais velha Até mais nova Então... Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Fechou, rapaziada? Bora! Rapaziada, ó O carro tá aqui fora Ela vai ter que tirar o carro daqui Eu vou posicionar a câmera Vai ficar uma câmera dentro com a gente E outra câmera Aqui fora Beleza? O ano que vai descer E aí, caralho Ô, caralho A chancelerou com vontade mesmo Pise na embreagem Eu vou erguer a embreagem um pouquinho ali Tá? Amor, olha aqui pra mim Amor O que? Coloca o primeiro aí Pode ir Mano, a bicha ia ficar brava Caralho O que que não faz três meses sem dirigir no carro, né? Nossa, plaquinha tampada Bom, o carro passou A rua tá livre Agora você precisa ligar o carro Pra poder Coisar Então já liga o carro Fica com a câmera aí Que eu vou posicionar a outra câmera E o que? O enrolado é ele, tá? Tá bem Imagina Mais de seis meses Passar esse vídeo E mais, acho que um ano Pra ele colocar a câmera No lugar certo Vamos ver que professor é esse Olha a boca Pega essa bundinha pra cá Tem nenhum carro? Não Tem um na rua Se aparecer algum vizinho avisar Vamos fazer uma sujeira Não, mas é de leve Não sei, mas como é Não precisa colocar o cinto, amor Você não vai sair do lugar? Já começou bem esse professor Coloca o cinto Então, desgraça Circulou o óleo Certo? Vê se a embreagem tá boa pra você agora Agora que você for mais pra frente Não Olha como que tá Essa perninha é curta dela Minha perna é esticadona Eu vou ter que grudar no volante Pra poder Faz parte Eu sei que não dá Olha como que fica pra mim Olha como que fica meu pé na embreagem lá no fundo Tá tudo Tá encostando no sujeiro Meu joelho tá reto Tem que sair com a folga mais ou menos assim Eu vou puxar o freio de mão Tá? Puxei Você vai acelerar E você vai fazer como se você fosse arrancar muito rápido Sabe? E solta com a embreagem E acelera Vai sair com a freio de mão puxada? Como é que é? Freio de mão puxada Assim que é um burnout Só isso? É Isso Isso aí Você vai fazer Opa Aí deu Já começou Agora você vai ter que acelerar mais Você saiu muito morto com o carro Boa Você vai acelerar antes de soltar Entendeu? E solta com tudo na embreagem Então faz isso Só sobe o giro Sem soltar a embreagem Vai Mais Isso Quando chegar mais ou menos a 4 mil aqui Você vai pegar e soltar a embreagem com tudo E acelerar no fundo Tá Vai Vai Eu confio em você Vai Agora foi Na hora que você tirar o pé do acelerador Tira Pesa na embreagem Pesa na embreagem Desliga o freio Isso Não desliga o carro Porque o carro vai estar quente Ele não pode desligar assim com o carro quente Ah, tá bom Pode dar problema na turbina Ninguém me falou nada Amor Quando você desacelera Você não pisa na embreagem Precisa falar Você aprendeu na autoescola Desgraça Não, eu aprendi na autoescola Quantos anos de autoescola? A gente desigi E não a fazer merda Ué? Fazer merda a gente aprende na rua Não na escola Tá, mas pisar na embreagem Não é fazer merda Tá, vai lá, Felipe Para, calma a boca Puxa o freio de mão Meu Deus Deixa eu morrer Ah, mas eu pisei Não, mas vai acelerando Nunca deixa cair na lenta Ah, mas agora tá bom Já fiz, eu tô pronto Ó Mas a galera vai concordar E vai colocar nos comentários Queremos Amanda Dirigindo Coloca a hashtag Amanda Dirigindo Então vamos fazer o seguinte Você pega aquele carro Que a gente comprou Que ninguém sabe ainda qual que é E termina de reformar pra mim Que daí eu vou ter o meu carro E é bem melhor do que o seu Você sabe disso Então Ainda não é melhor O modelo O ano E a cor e tchau Tá, eu vou reformar Motor tem? Sim Só falta o que? Banco É, falta dinheiro E o banho de tinta Falta dinheiro Quem quiser patrocinar a gente Com uns banquinhos recado Pra mãe aqui A cor não importa A gente troca depois Coloca uma capinha de recado Por sempre Carro eu tenho Só falta Um preparador Tá Mas ainda A galera vai falar Amanda Dirigindo Gol Preto Vai tá lá Hashtag Amanda Dirigindo Gol Preto Vai ou não vai rapaziada? Vai ou não vai? Vocês estão comigo rapaziada Vocês estão comigo Vou fazer Mano, eu não aguento mais dirigir Você vai começar a dirigir Só se eu treinar Bastante perna direita Pra fortalecer bem Porque se eu trabalhar Só com a perna esquerda Trocando Apertando a embreagem Eu vou ficar musculosa Só de uma perna Você manca, né? Não, não vai não Você tá treinando Na academia Pra quê? Pra ficar gostosa Hashtag Marcel Tá bom? Fez marquinha? Então, fez? Fez marquinha Não sei o que vai dar pra ver No vídeo Mas fez aqui, ó É que o asfalto aqui Não marca muito Mas O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Descendo pelo carro Você tá em primeira marcha, eu acho Não, pode Você tá em ponto morto Se você soltar a embreagem Você vai ver que você não tá em ponto morto Isso, vira o motor Do contrário O carro veio pra fazer merda mesmo Se fosse pra andar direitinho A gente ia comprar uma ranja Ai, meu Deus Mano, eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês verem Algum velório De Amanda Vocês já sabem por quê Falou nóis Um abraço Um abraço pra vocês Que estão de quarentena Sem nada pra fazer em casa Fica fazendo essas merda Fritou metade da embreagem que tinha Assessante comigo Que seria uma vez Que eu estrago o motor Perto de todas Que você já estragou Não foi tanto Não Falou, bacana Até o próximo vídeo É nóis